Bom dia, maternal! Bom dia, famílias! Vamos começar mais um aula? Então, olha só, aí na linha, tá aparecendo os objetivos da aula de hoje. Então, nós vamos desenvolver a criatividade, imaginação e verbalização, nós vamos contar histórias oralmente, com base nas imagens, e nós vamos aperfeiçoar as habilidades manuais, a coordenação motora fina, através de recorte, colagem e pintura. Para essa aula, nós vamos precisar do livro positivo, a prancheta de invenções, o volume 2, essa daqui. Nós também vamos precisar da atividade complementar da árvore, essa aqui, que é a capinha, tudo bem? Nós vamos precisar de folhas de árvore, olha aqui as folhinhas que a Tia Aline pegou. Vamos precisar de giz de cera, ou lápis de cor, tesoura sem ponta, né, para ser utilizada com a ajuda de um adulto, e cola branca. Como é que vai funcionar a nossa aula de hoje? Nós vamos fazer oração, depois a atividade complementar, e por fim nós vamos fazer a atividade do livro, tudo bem? Então, a Tia Aline vai fechar aqui a nossa apresentação, para iniciar a nossa aula. Muito bem, então vamos começar com a oração? Mãozinha de anjo, papai do céu, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Abençoe a minha família e a família de todos que estudam e trabalham na nossa escola. Amém! Como nós não sabemos se vocês estão assistindo essa aula de manhã ou de tarde, como é que nós fazemos? Vamos cantar dos dois modos. Bom dia e boa tarde, tá bom? Vocês vão cantar com a Tia Aline. Então vamos lá? Agora a gente vai com boa tarde, tá bom? Vamos lá? Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai legal. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Muito bem! Agora é a hora do nosso abraço. Como é que funciona o nosso abraço, maternal? Estica as duas mãozinhas lá na frente, bem esticadinho. Coloca aqui, ó, cruzadinho no ombro e dá um apertão bem forte. Muito bem! Recebam aí o abraço da Tia Aline. Vamos começar a aula? Então, nós vamos começar com essa atividade aqui. Essa aqui é a capinha das atividades que foram enviadas para casa. Todo mundo está segurando a sua capinha? Por que a Tia Aline colocou essa árvore aqui na capinha? Porque semana passada, dia 21, foi o dia da árvore. O dia para nós lembrarmos a importância que ela tem nas nossas vidas. E semana passada também, iniciou a primavera, uma das estações do ano. E a estação da primavera é quando as flores se abrem. Quem já passou aí na rua de carro com o papai e com a mamãe e viu vários pés de IP? IP é uma árvore que ela fica toda cheia de flor, toda florida. Se vocês observarem, tem IP amarelo, IP branco e IP rosa. Então, se vocês ainda não viram, peçam para o papai e para a mamãe para vocês passearem até encontrar uma árvore. Então, maternal, a Tia Aline colocou essa árvore aqui para homenagear as árvores. Porque a árvore é muito importante para a nossa vida. O que ela nos dá? Ela nos dá o fruto, ou seja, algumas frutas vêm direto da árvore. Tem frutas rasteiras, aquelas que não precisam de árvore para crescer, mas tem fruta que só sai da árvore. A laranja, a maçã, não é? Então, todas essas frutas, a manga, elas ficam pinturadas aqui, em cima da árvore. Ah, a árvore também é a casinha de muitos bichinhos, não é? Da coruja, o ninho do passarinho. Então, alguns animais fazem moradia em cima da árvore. Então, agora, maternal, nós vamos decorar essa árvore para ela ficar muito, muito bonita. Quem lembra quais são as cores, normalmente, das árvores? Porque tem árvore, por exemplo, agora os pês, ela está o tronco marrom, mas ela está sem folha. Porque os pês, quando elas começam a florir, as folhas caem e só ficam as flores, não é? Mas, normalmente, as nossas árvores são o tronco bem marronzinho e as folhas bem verdinhas. E agora, nós vamos decorar a nossa árvore. A Tia Aline vai ficar aqui pertinho do quadro para apoiar. Então, primeiro, maternal, nós vamos pintar o nosso tronco. Todo mundo aí vai pegar o giz marrom e vai pintar aqui, ó, dentro do tronco. Tá bom? Vamos lá? A Tia Aline vai pintar dela. Pintando com bastante capricho o tronco da nossa árvore. Olha só como é que ficou, maternal. A Tia Aline já pintou aqui, ó, bem bonito o tronco da nossa árvore. A Tia Aline vai pintar aqui embaixo também, né? Então, deixa eu pintar aqui. Olha como é que ficou. Pintaram aí em casa também? Agora, nessa parte de cima aqui, ó, no topo da árvore, nós não vamos pintar. Lembra que a Tia Aline pediu as folhas de árvore? Então, a mamãe aí vai passar cola, vai espalhar cola nessa parte aqui todinha. E nós vamos fazer a colagem das folhas. Aqui a Tia Aline pegou a folha direitinho do pé e colou, ó, para colar. Mas se vocês conseguirem as folhas já secas, fica mais fácil para colar, tá bom? As folhas secas são aquelas que estão no chão, combinado? Então, vamos lá? A Tia Aline vai passar cola agora. Vamos abrir aqui a cola da Tia Aline. E agora, nós vamos passar cola em toda essa parte aqui, ó, branquinha da árvore. Olha só. Estão vendo? Agora, nós vamos colocar as folhas e apertar bastante para ela fixar. Vamos colocar mais uma. Apertou. A próxima folhinha, até a nossa árvore ficar bem cheia. Mais uma. Outra aqui. A Tia Aline vai cortar esse pedacinho da folha para colocar outro pedacinho aqui. E, por fim, eu acho que cabe um pedacinho bem aqui, maternal. Olha como ficou a árvore da Tia Aline. A Tia Aline, a Tia Sueli e a Tia Leia, nós também queremos saber como vai ficar a árvore de vocês. Então, assim que terminaram de fazer a atividade, deixa secar aí no cantinho e depois não esqueçam de guardar para enviá-las para a escola. Para nós virmos e corrigirmos, tá bom? Então, olha como é que ficou a nossa atividade do dia da árvore. Muito bem, todo mundo terminou? Então, maternal, agora que todo mundo já terminou essa atividade da árvore, a Tia Aline trouxe uma história muito legal para contar para vocês. Quando nós temos várias árvores juntas, nós temos uma floresta, não é? E hoje a Tia Aline trouxe uma história que fala de vários personagens que moram numa floresta. Vamos escutar? Então, nós vamos contar essa história de duas maneiras. Uma, vocês só vão acompanhar aí o jeito que a Tia Aline está contando. E a segunda, nós vamos contar junto, tá bom? Então, olha só. A Tia Aline vai pegar aqui os personagens. E a Tia Aline vai colocar aqui, ó, o áudio que tem no nosso sistema do Positivo O. Então, a Tia Aline está pegando aqui o celular. E agora eu vou colocar aí, vocês vão acompanhar essa história, tá bom? Vamos lá? Um solitário gigante que tinha passos mais pesados que os do elefante. Viajava tristônio e sozinho pelo caminho. Andava um pouquinho, parava um pouquinho, sentava um pouquinho, chorava um pouquinho, levantava um pouquinho e seguia o caminho. Enquanto trilhava o caminho, escutou um barulhinho. Miau! 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 Não se espante, senhor gigante! Sou o gato galante! Aceita companhia neste belo dia? Seguiram o solitário gigante e o gato galante, juntinhos pelo caminho. Andavam sempre iguais, pra frente, pro lado, pra trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram outro barulhinho. Pique! 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 Não se espante, senhor gigante! Sou uma puta saudade! Aceita companhia neste belo dia? Seguiram o solitário gigante, o gato galante e a pulga saltitante, juntinhos pelo caminho. Andavam e pulavam sempre iguais, pra frente, pro lado, pra trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram mais um barulhinho. Pique! 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 Não se espante, senhor gigante! Sou uma cobra rasejante! Aceita companhia neste belo dia? Pique! Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga saltitante e a cobra rastejante, juntinhos pelo caminho. Andavam, pulavam e rastejavam sempre iguais, pra frente, pro lado, pra trás. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram um novo barulhinho. Pocotá! 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 Não se espante, senhor gigante, sou o potrinho galopante! Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga saltitante, a cobra rastejante e o potrinho galopante, juntinhos pelo caminho. Andavam, pulavam, rastejavam e galopavam sempre iguais Pra frente, pro lado, pra trás Ups! Alguém falou solitário gigante? Nananina não! Um galante, saltitante, rastejante e galopante gigante Que tinha passos mais pesados que os do elefante Viajava resonho com seus novos amiguinhos por muitos e diferentes caminhos Muito bem, maternal! Todo mundo escutou a história? Então, essa sombra aqui é de quem? Essa sombra é do gigante E essa aqui é do gato galante Essa sombrinha aqui, ó, é de quem? É da pulga falante Da cobra rastejante E, ó, do cavalo galopante Agora, é a nossa vez de contar a história Pra isso, nós vamos precisar do nosso livro positivo Então, todo mundo vai abrir lá na página 13 Vocês estão vendo aqui, ó Página 13, maternal Vamos lá? Então, olha só Nós vamos destacar a página 13 Todo mundo, ó Destacou a página 13 Depois da página 13 Depois da página 13 Vem a página 15 Nós vamos destacar a página 15 também Depois da página 15 Vem a 17 Ó, a Tia Linha acabou de destacar a página 17 Depois vem a 19 Todo mundo destacando aí a página 19 Depois a 21 Todo mundo destacando a 21 A 23 Olha aqui, ó Destacamos a 23 E, por fim, vamos destacar a página 25, maternal Agora Nós já destacamos todas essas páginas Vamos ver quantas páginas foram Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Ó, destacamos as sete páginas Que é a história do nosso gigante Com a ajuda da mamãe Ou do papai Ou de algum familiar Nós vamos cortar Primeiramente, nós vamos cortar aqui, ó Essa parte dos pelinhos E aqui, ó Onde está esse pontilhado Tudo bem? Então a Tia Linha vai começar a cortar aqui E vocês vão cortar em casa também Vamos cortar a nossa primeira página Olha só Vai ficar assim, ó A Tia Linha tirou o excesso aqui do papel de cima E de baixo Vamos cortar também logo ao meio? Então a Tia Linha também vai cortar aqui, ó Nesse pontilhado aqui do meio Assim E nós vamos fazer isso em todas as páginas Aqui embaixo E aqui no meio Vamos pro próximo Cortou aqui em cima Aqui embaixo E no meio E no meio Mais uma vez Em cima Aqui embaixo E embaixo E no meio E no meio E no meio Em cima Em cima Embaixo E no meio E no meio A Tia Linha já está na última página A Tia Linha já está na última página Em cima Embaixo E no meio Agora que nós já cortamos E temos todas essas folhinhas Nós vamos organizá-las Por esse número Por esse número que está bem aqui, ó No cantinho da página Então na capa Não tem o número, não é? Então a nossa capa É o número 1 Então, ó Número 1 Então, ó Número 1 Então, das nossas folhinhas Então, das nossas folhinhas 9 9 11 11 12 12 Olha aqui 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 E o final 28 Então, olha só A gente vai organizar E assim ficou a nossa história Então, agora a Tia Aene vai começar a contar ela Né? E vocês vão acompanhar aí em casa com a historinha de vocês, tudo bem? Então, olha só Era uma vez um gigante Todo mundo agora vai passar a historinha aqui pro lado, ó Tirou aí a primeira folha Vamos lá? Agora a gente não está trabalhando mais com sombra Então, vamos acompanhar Que vai aparecer todos os bichinhos coloridos Então, aqui está dizendo assim, ó Era uma vez em uma terra pra lá de distante Um solitário gigante Olha aqui Ele não tem ninguém próximo dele E aí a gente vai virar, ó O verso dessa folha O outro lado Olha o tamanho das pernas do gigante Andando pelo caminho Um solitário gigante Que tinha passos pesados Que nem o do elefante Viajava tristonho E sozinho pelo caminho Olha só Quando o elefante anda Ele faz muito barulho Porque o passo dele é bem pesado Então, o passo do gigante Foi comparado ao do elefante Foi comparado ao do elefante Agora nós vamos passar Olha aqui, maternal Andava Deixa eu virar aqui pra vocês Andava um pouquinho Parava um pouquinho Sentava um pouquinho Sentava um pouquinho Sentava um pouquinho Chorava um pouquinho Levantava um pouquinho E seguia o caminho Agora nós vamos ver o verso dessa folha Olha aqui, maternal Enquanto trilhava o caminho Escutou um barulhinho Olha a sombra do gato Como é que ele é lindo, maternal E olha só Ele tá usando um chapéu Olha o barulhinho Que o gigante escutou Miau 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 Quem faz esse barulho? Não é o gatinho? Não se espante, senhor gigante Sou o gato galante Aceita a companhia nesse belo dia? Então, agora que nós já passamos Essa folhinha maternal A gente vai virar Ó O verso da folhinha Seguiram O solitário gigante E o gato galante Andavam sempre iguais Pra frente Pro lado E pra trás Vamos lá, todo mundo Larguem a história Em cima da mesa Ficando de pé E toda vez Que o gigante For andar Acompanhado Com os bichinhos A gente vai fazer também Ele andava Pra frente Pro lado E pra trás Muito bem Vamos sentar agora Pegar a nossa historinha E saber O que mais O gigante Vai encontrar nesse caminho Nós já vimos algumas sombras Não foi? Então vamos pro próximo Enquanto trilhavam o caminho Escutaram Outro barulhinho Pique 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 Vamos ver quem faz esse barulhinho Olha que linda Maternal Não se espante Senhor gigante Sou a pulga Sauditante Aceita a companhia Nesse belo dia Olha só a pulga Tá bem na mãozinha do gigante Estão vendo? Seguiram o solitário gigante O gato galante E a pulga saltitante Juntos pelo caminho Andavam Pulavam Sempre iguais Como é que é maternal Pra frente Pro lado Pra trás Pra frente Pro lado Pra trás Então ó Essas aqui Que a gente já contou A Tiarina vai colocar aqui embaixo E vamos ver o verso Dessa folhinha aqui ó Enquanto trilhavam o caminho Escutaram mais um barulhinho Ssss 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 Quem fez esse barulho Maternal? Não se espante Senhor gigante Sou a cobra rastejante Aceita a companhia Nesse belo dia Vamos ver o que acontece Pegou a folhinha e nós vamos virar para ver o verso. Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga pulante e quem? A cobra rastejante. Andavam, pulavam, rastejavam. Sempre iguais. Para frente, para o lado e para trás. Muito bem. Vamos ver o que acontece nesse caminho da floresta. Enquanto trilhavam o caminho, escutaram um novo barulhinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Não se espante, senhor gigante. Sou o potrinho galopante. Aceita a companhia nesse belo dia? Vamos pegar aqui a folhinha da nossa história. E virar. Seguiram o solitário gigante, o gato galante, a pulga saltitante, a cobra rastejante e o potrinho galopante. Juntos pelo caminho. Andavam, pulavam, rastejavam e galopavam. Sempre iguais. Para frente, para o lado e para trás. Alguém falou solitário gigante? Não, 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 não. Um galante, saltitante, rastejante e galopante gigante, que tinham passos mais pesados do que o elefante. Viajava, risonho, com seus novos amiguinhos, por muitos e diferentes caminhos. E assim, olha só. O gigante não ficou mais sozinho e nem chorava pelo caminho. Olha a cara de feliz. E com seus novos coleguinhos. Então, aqui, olha. Nós temos o gato galante, a pulga pulante, a cobra rastejante e o potrinho pulante. E assim, nós finalizamos a história de um gigante. Agora, que nós já finalizamos a nossa história, a Tia Aline está organizando a dela aqui novamente. E aqui, olha só. Nesse cantinho, tem duas bolinhas. Se a família quiser, faça um furinho em todas as folhas que tem essa bolinha. E nós vamos amarrar com o barbante. E aí, a nossa historinha vai ficar presa e não vai sair da ordem. Tudo bem? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam que assim que finalizar o vídeo e concluírem as atividades, vão lá na nossa salinha de aula e marquem concluído. Um grande beijo e eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, maternal!